Música 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 E se nosso pode aqui te arrumar E meus inimigos com a quinquilão E eu vou dar uma Aquirei de entrega a uma Aquires, Aquires, Aquires Aquirei de entrega a uma Aquires, Aquires Eu vou dar uma Aquirei de entrega a uma E se nosso que eu quiser Não vou olhar, eu vou dar uma É... A borrowed pelo deporte Bês os senhores interesse E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem a pressa para você, não tem a pressa para você Você tem que ser a ele Seu prazer, se prazer Altyazı M.K.